Beleza, galera ligada aqui no canal Ave Mais, segundo o canal da plataforma Atenção Vascaínos. Você que está chegando agora, não conhecia esse canal, peço para você se inscreve aqui embaixo e acione também o sininho das notificações, porque aqui a gente dá sempre muita notícia do Vasco e assim que a gente subir um vídeo, se você acionar o sininho, vai ser avisado pelo YouTube através do seu e-mail e também do seu celular, que tem vídeo novo no canal Ave Mais. E siga a gente também nas nossas redes sociais, arroba Avascaínos, Twitter, Facebook, Instagram, a gente dá sempre muita informação por lá e eu estou chegando agora aqui nessa noite de sábado, véspera do jogo do Vasco pelo Campeonato Brasileiro contra o Grêmio, 4 horas da tarde em Porto Alegre, um jogo muito complicado e o Vasco lutando para fugir da zona de rebaixamento. Tem apenas 24 pontos e essa é a 24ª rodada. Tudo bem que ainda é o 23º jogo do Vasco, já que o Vasco deve um jogo ainda contra o Palmeiras, que será realizado no dia 27 de janeiro, o jogo em São Paulo. Mas vamos falar um pouquinho sobre essa partida contra o Grêmio amanhã, lá em Porto Alegre, o Vasco precisando de pontuar nesse jogo para quem sabe fugir da zona de rebaixamento. Se pontuar e o esporte perder, o Vasco termina a rodada fora da zona de rebaixamento. Estou dizendo pontuar em relação a empate. Se o Vasco vencer, com certeza deve terminar a rodada fora da zona. Mas primeiro, vamos falar um pouquinho desse time do Vasco que deve entrar em campo nessa partida. E eu vou trazer aqui informações importantes para vocês. Primeira, Henrique, lateral esquerdo, não joga. Está afastado por conta de Covid-19. Outro jogador que está fora dessa partida é o volante André Suspenso. E também, logicamente, essa situação complicada de bastidores do Felipe Baixo, jogador que nem era titular, mas está aí com um problema em relação à diretoria, comissão técnica e pode até estar negociando a sua saída do Vasco. Mas isso é um outro assunto. Eu vou pegar aqui uma possibilidade de time que eu acredito, baseado nas informações que a gente vem recebendo, pode ser que o time que entre em campo contra o Grêmio seja o seguinte. Fernando Miguel volta ao gol do Vasco. Eu tenho uma colinha aqui no meu computador e por isso que eu estou aqui olhando para o lado. Os três zagueiros. Marcelo Alves, Werley e Castan. Essa deve ser a defesa do Vasco com os três zagueiros. O Léo Matos deve voltar à lateral direita. No meio campo, temos Marcos Júnior, Léo Gil e Benítez, com o Neto Borges na ala esquerda, como eu disse, o Henrique não deve ir para o jogo. O Tales também deve retornar à equipe como titular do ataque. E aí tem a possibilidade de quem vai ser o outro jogador de ataque. Três jogadores disputam essa vaga. Ribamar, Catatau e Gustavo Torres. É isso mesmo, o torcedor. Ainda tem uma quarta possibilidade que também é o Thiago Reis. Vou botar quatro possibilidades então. São quatro jogadores que estão disputando a vaga de Germancano. De novo os nomes. Ribamar, Catatau, Gustavo Torres e Thiago Reis. Quem vai ser o substituto de Germancano para essa partida? Lembrando que Germancano, no próximo jogo do Vasco, contra o Fluminense no Clássico, até que, enfim, ele volta ao time. Mas sem ele para esse jogo contra a equipe do Grêmio, fora de casa, qual dos quatro jogadores você, torcedor do Vasco, escalaria para essa partida? Eu tenho quase certeza absoluta que ninguém vai votar no Ribamar. Por conta, é claro, da última partida contra o Defensa e Justiça. Colocar o Gustavo Torres como centroavante pode ser uma possibilidade? Pode. Catatau, que substituiu o Germancano em duas partidas, entrando no segundo tempo, pode ser o nove? Também uma possibilidade. E o Thiago Reis, que foi o jogador que fez o gol contra o Caracas no primeiro jogo. Em São Januário ele fez um a zero e depois jogou a partida na Venezuela e não foi tão bem assim. Mas é um jogador da base, é um jogador que muito torcedor gosta. Eu queria saber qual dos quatro você escalaria como centroavante do Vasco para essa partida contra o Grêmio. Rapaz, é complicado, hein? Tem quatro nomes. Depois a gente discute isso. Mas eu quero saber a sua opinião. Coloca aqui embaixo e diga para mim qual seria o melhor centroavante do Vasco para essa partida contra o Grêmio. E o restante do time? Você gostou da escalação? Gostou do meio campo? Marcos Júnior voltando ao time no lugar do André, que está suspenso. O Léo Gil jogando, o próprio Benítez. Lá atrás os três zagueiros, Marcelo Alves, Werley e Leandro Castan. Quem você escalaria? Os dois alas vão ser esses mesmos. Léo Matos e também o Neto Borges na ala. O goleiro Fernando Miguel assumindo novamente a posição de titular, já que o Lucão acabou falhando na última partida contra a Defensa e Justiça. Eu quero saber o seu comentário, torcedor. Comenta aqui embaixo. Vamos trocar uma ideia para a gente bater um papo nesse sábado à noite, já que amanhã é dia do jogo do Vasco contra o Grêmio. Grande abraço para vocês. Ótimo sábado. Lembrando que amanhã é 3h15. Isso mesmo, 3h15. Vamos ter o nosso pré-jogo no canal Atenção Vascaínos. 4h da tarde a gente para, assiste o jogo e volta. Assim que o juiz já se apitar, final de jogo, você liga o seu YouTube, vai estar lá o Atenção Vascaínos já fazendo o nosso pós-jogo. O pós-jogo vai ser imediatamente. O juiz apitou. A gente entra em campo para bater um papo com você, falando um pouquinho. Se Deus quiser, o Vasco tem que pontuar contra o Grêmio. Eu sei que vai ser muito difícil. O Grêmio vem de 15 jogos sem perder, mas seria muito importante o Vasco pontuar no jogo de amanhã. Vamos torcer, torcedor vascaíno. Está complicado, mas só resta isso. Só resta a gente torcer nesses últimos 16 jogos que o Vasco tem no Campeonato Brasileiro para fugir dessa incômoda zona de rebaixamento. Grande abraço, bom sábado, estamos juntos. Não deixe de dar o like nesse vídeo. O like é muito importante, chegou até aqui, dá o like no vídeo. Compartilhe esse vídeo em seus grupos de WhatsApp e Telegram. Vamos trocar uma ideia, vamos discutir, vamos debater, porque o Vasco precisa disso. Precisa de ideias, precisa de discussões, precisa de resultados e precisa também do torcedor do Vasco abraçando esse time. É o que a gente tem, gente. Não tem jeito. Vamos para a prima. Grande abraço, estamos juntos. Bom sábado, valeu, fui. Fui.